Amigo, a grande inspiração, sem ligar em você, só eu não vou me dizer. Encontrando o vento, lá nesse momento, me faz lembrar, com toda a nossa amizade, estar em ser moderno, sem medo de agir. Encontrando o vento, meu amigo, a grande inspiração, sem ligar em você, só eu não vou me dizer. Encontrando o vento, lá nesse momento, me faz lembrar, com toda a nossa amizade, estar em ser moderno, sem medo de agir. Encontrando o vento, sem ligar em você, se eu não vou me dizer. Em você, na vida, que eu não tenho medo, toda a nossa amizade, como não sei o que me serve, a nossa amizade, a nossa amizade, sem resolvação, sem ligar em você, Quero chorar, quero chorar no seu choro, quero sorrir no meu sorriso, mas eu não sei de si, amigo. Quero chorar no seu choro, quero sorrir no meu sorriso, amigo, não sei de si, amigo. Quero chorar no seu choro, quero sorrir no meu sorriso, amigo, não sei de si, 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 amigo.